Olá, hoje o Ponto Org está numa escola no bairro ingleses norte de Florianópolis para mostrar uma iniciativa que faz a diferença na vida de estudantes que querem entrar na faculdade, mas muitas vezes não podem pagar um pré-vestibular. É o cursinho do Zinga que está acontecendo nessa sala de aula. Acompanhem! De segunda a sexta-feira, eles estão aqui das 7 às 10 horas da noite. As aulas são focadas nos conteúdos que mais caem nas provas de vestibular. Matheus está motivado com a oportunidade de voltar a estudar e fazer vestibular para a segunda faculdade. Os cursos geralmente são cobrados uns valores que não são tão acessíveis para algumas parcelas da população. E ter uma oportunidade como o cursinho para impulsionar essas pessoas que buscam através da educação melhorar a qualidade de vida. Acho que ter um espaço como o cursinho também, que é um espaço de resistência, principalmente se a gente for analisar a questão dos vestibulares e como eles têm um sistema que favorece as pessoas que têm um acesso à informação naturalizado, assim, digamos. Experiência rica que o faz se sentir mais seguro para encarar o vestibular. A gente se sente mais preparado e mais confiante também, porque a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir acessar esses locais. Então, só de estar aqui dentro, numa comunidade, que é o que acontece aqui, e que às vezes a gente não enxerga quando a gente está sozinho, mas quando a gente está em grupo a gente acaba se fortalecendo e pode ter certeza que o cursinho é um espaço onde esse fortalecimento acontece. A empolgação de Maurício vai além do aprendizado das matérias. Ele se sente acolhido aqui. Vir ao cursinho é motivo de alegria. Eu acho que é uma experiência fantástica, até porque eu sentia que eu não tinha uma base boa para estudar, para o vestibular, e aqui eu sinto que eu sou bem guiado para ter bons resultados. O cursinho oferece um apoio emocional para todo mundo, tanto é que quando a gente iniciou os professores chegaram, se apresentaram, perguntaram o nosso nome, o que a gente queria, e depois eles falaram que eles faziam parte da coordenação e que qualquer coisa a gente podia entrar em contato com eles para falar sobre qualquer assunto. Fora justamente esse negócio do acolhimento, por exemplo, quarta-feira teve a reunião para a gente fazer uma noite de pizza com aula. Então, a gente se sente muito amado, querido, e a gente se sente bem vindo aqui. O cursinho do Zinga surgiu da necessidade de ter uma opção de pré-vestibular gratuito no norte da ilha. Os professores sentiram que outras regiões já tinham e aqui não tinha, né, professor? Conta um pouquinho sobre esse início. Perfeito. No processo onde a gente dialogou, debateu inicialmente sobre uma proposta, um projeto de educação para a cidade, ao final do ano de 2018, a gente visualizou que boa parte dos membros já participavam de outros pré-vestibulares e esses pré-vestibulares todos gratuitos estavam concentrados na região centro, centro-sul da ilha e gravitando muito em torno da UFSC, em torno da UDESC, dessas universidades. A partir disso, a gente percebeu que, de repente, fosse interessante deslocar um pouco desse campo gravitacional da UFSC, da UDESC, do centro, que ainda que seja muito importante por ter toda uma população lá, de estar no norte da ilha, e no extremo norte da ilha, no bairro dos Inglês do Rio Vermelho. Então, esse processo de chegar ao norte da ilha e fazer aqui nessa escola que nos recebeu com tanto carinho, com tanta solidariedade, foi muito importante porque atrai muitos dos estudantes que antes tinham que desprender um grande tempo, um grande dinheiro, para se deslocar até o centro e, por vezes, perder muito, muito tempo, muitas horas do dia nisso. Para muitos ficava inviável, né? Sim, sim. É interessante porque no diálogo com outros pré-vestibulares, outras coordenações que já estão em atividade, às vezes 10, 15 anos em Florianópolis, sentiam que os estudantes do norte da ilha, que sempre tiveram muita resiliência, sempre tiveram muita força de vontade para permanecerem naqueles pré-vestibulares, mesmo do centro ou até do sul da ilha, se sentiram muito felizes quando a gente ocupou esse espaço, quando a gente ocupou esse território do norte da ilha, para conseguir oportunizar ainda mais essa fixação, essa adesão dos estudantes com esse espaço do pré-vestibular. Depois de conquistar o espaço aqui nessa escola, uma sala de aula, foi hora, então, de atrair os alunos. Como é que foi feito esse processo? O processo seletivo inicial foi muito interessante. A gente teve quase 200 inscritos logo de largada, logo no primeiro semestre. E o jeito disso acontecer foi a partir de uma força, de um impacto muito grande, não só de uma rede de solidariedade, de amigos, de profissionais que compartilhavam sobre o cursinho, mas também porque a gente teve uma presença digital muito forte, uma página no Instagram muito bem consolidada nas redes sociais, o que tornou possível que os formulários possam ser preenchidos, que eles tivessem noção de que estava acontecendo esse cursinho aqui. Então, principalmente por ser nessa escola municipal, que nos recebeu também com tanto carinho, com tanto zelo, que se tornou ainda mais possível que a gente pudesse ficar e que os estudantes pudessem se sentir bem nesse espaço. E como é que é feita a seleção? Os estudantes, eles passam por um processo inicial, que é uma etapa de inscrição, um preenchimento de um formulário. A gente não coloca qualquer custo, qualquer taxa, para estar fazendo esse processo seletivo, e nem de matrícula também. O que torna ainda mais próximo do pré-vestibular popular, de fato, por conta dessa questão da gratuidade. Então, os estudantes, eles estão principalmente a partir das questões das cotas étnico-raciais, ainda mais possível de permear e de fazer parte desse cursinho. Então, a gente tem as cotas como sendo uma questão prioritária mesmo, é um dos pilares da concepção do cursinho de funcionamento. E, além disso, quando tem cadeira vaga, a gente coloca estudante para dentro. Então, a gente está sempre aceitando, sempre recebendo as pessoas. E a inscrição é super tranquila de fazer, a gente não faz prova. Então, é outra questão que nos coloca num campo mais acessível ainda, porque as pessoas não precisam fazer prova para acessar. Porque se a gente também questiona o modelo do vestibular, que é um modelo que segrega, que tensiona, que torna ainda mais difícil o acesso na universidade, a gente não poderia reproduzir para dentro do cursinho esse modelo que também é um modelo que segrega. Um dos atrativos do cursinho é o Aulão de Sexta. Fala um pouquinho sobre isso. E ele é muito democrático também, que qualquer pessoa da comunidade é bem-vinda, né? Sim, sim, de fato. O Aulão de Sexta, ele parte também da concepção que professores, cofundadores e as cofundadoras tiveram, porque nos outros pré-vestibuais, a sexta-feira era um dia difícil de adesão, né? E por motivos que todos nós podemos pensar. Então, na sexta-feira, a gente percebeu que era difícil com que tivessem aulas, digamos, as aulas curriculares, matemática, física, geografia, enfim. E daí a forma que a gente pôde tornar esse espaço mais palatável de estar frequentando na sexta-feira, sexta-feira à noite, né? É a partir desse Aulão de Sexta, que é um momento mais descontraído, um momento de maior conversa, de debate sobre questões importantes na sociedade e que é aberto para a comunidade, né? E com esta ideia, o Aulão de Sexta virou sucesso. É dia de aprofundar conhecimentos com o professor convidado e também provocar debates que estimulam o pensamento crítico. Então, aqui eles conseguem te dar uma assistência, conseguem te dar o conteúdo, conseguem te assistenciar também na forma psicológica, assim, de incentivo, de apoio emocional, e isso é muito importante. Ainda mais quando a gente está nessa época de pré-versimular. Júlia é um exemplo. Depois de frequentar o cursinho do Zinga, passou para a Faculdade de Arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina e decidiu retornar para cá como voluntária. Nas noites, no período que tem aula, a gente vem aqui para servir de apoio aos professores. Então, qualquer coisa que eles precisem, é só ele chamar a gente. Professor, na questão de resultados, acredito que é muito gratificante para vocês, né? Quando um aluno consegue a vaga desejada, dá mais um passo aí na realização de um sonho. Como é que são os resultados aqui? É sempre um momento de maior emoção, né? Quando surge uma aprovação, quando tem aprovado, a gente percebe aquele estudante ou aquela estudante que teve com a gente, às vezes desde o início do ano ou desde a metade do ano que a gente abre novas inscrições. É uma realização nossa mesmo, não só enquanto coletivo do cursinho, mas também uma realização pessoal de conseguir ter contribuído naquele processo que é muito individual, mas que estando aqui nos Inglês e Rio Vermelho é também um processo territorial, né? Das pessoas que são aqui do Nostraí e conseguirem estar no espaço da universidade. A gente, no nosso primeiro ano, 2019, foi muito feliz nas aprovações. A gente teve cerca de 40 aprovações e dos mais diversos cursos nas universidades públicas e a gente seguiu desde então trilhando por esse caminho. A gente teve muita dificuldade no processo da pandemia, assim como todo mundo, né? Que foi impactado. Então, a gente teve que se desdobrar em outras funções, né? O que a gente antes tinha como aulas passaram a ser distribuições de cesta básica, dar uma assistência para algum tipo de doação que os estudantes precisavam. Então, a gente fez esse percurso no sentido de saciar as necessidades mais materiais, né? E no ano passado, a gente voltou a ter mais aprovações, cerca de 20 aprovações, né? Que a gente teve. Gabriela busca a oportunidade de cursar Medicina. O pré-vestibular está sendo fundamental neste caminho. Estou me preparando. É uma rotina bem corrida, né? Porque eu trabalho, estudo, mas é muito gratificante estar aqui à noite, estar com os professores que são muito acolhedores e eu estou muito feliz. Eu me sinto bem em estar aqui. Não é uma correria, mas não é algo pesado, sabe? Eu terminei o técnico de enfermagem, sou formada em técnico de enfermagem e aí eu trabalho de manhã em uma clínica, à tarde eu sou babá e à noite eu estou aqui. É uma rotina bem... Mas eu gosto, assim, de estar aqui. O início, quando eu comecei a procurar o cursinho, procurei alguns e fiquei muito triste pelos valores que custavam, assim. Já é um processo tão difícil, né? Para chegar até a universidade e ainda você vê que tem toda essa questão de valores, né? Principalmente na sociedade, toda essa questão de desigualdade. Então, eu fiquei bem decepcionada quando eu comecei a procurar os cursinhos e ver que a maioria tinha que pagar ou coisa assim. E daí, conheci o cursinho do Zinga através das redes sociais e eu falei, ah, vou lá, né? Para a entrevista. Daí eu pensei, vai ser aquele cursinho que você vai ter que dizer que não tem nada em casa para passar. Mas eu cheguei aqui, fui super sincera, a galera super acolhedora e eles trabalham também com o sistema de cotas que ajuda bastante, né? Para pessoas que precisam, que não têm tanto acesso. Eu achei isso muito interessante. Para os professores, o desafio é buscar maneiras para atrair a atenção dos alunos e dar aquela descontraída típica de cursinhos pré-vestibulares. Eu sempre tento trazer algumas coisas relacionadas a atualidades dentro de redes sociais. Porque é um tema que sempre alguém já viu, ah, eu já conheço isso. Tipo, agora no começo do semestre eu sempre falo sobre doenças, doenças ocasionais principalmente voltadas para o vestibular. Então, tipo, eu tento ficar ligado, ó, parece ser uma notícia. Apareceu semana no Twitter, bombou no Twitter, uma radiografia de um cara cheio de verminose, o pulmão todo. Ah, eu vi no Twitter, é legal. Ah, também vi a semana. Ah, que nojo. Então, sabe? Tem essa interação, essa troca de ideia que deixa eles assim, mais interagindo, assim, putz, se eu vi, ah, eu vi isso aí que eu fiz no Facebook, ah, no Instagram, bombou também, putz. Então, assim, eu tento sempre focar nessa nuance das redes sociais. Hoje conhecemos um projeto que desde 2019 oferece educação acessível e de qualidade para capacitar os estudantes de baixa renda a ingressarem numa universidade. O cursinho do Zinga coloca em prática a educação como ferramenta capaz de transformar a sociedade. O .org termina aqui e até o próximo programa.